A exportação de carne suína brasileira para a China vai ser um dos principais pontos da visita da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, à Ásia. Mais de um milhão de suínos afetados pela peste africana foram abatidos por produtores chineses. O Brasil é o quarto produtor de suínos do mundo, com produção de 4 milhões de toneladas por ano. Já as exportações brasileiras de carne de porco chegam a 645 mil toneladas, mas o mercado tem potencial e oportunidade para crescer. A China é o maior produtor de carne suína no mundo, mas a peste africana obrigou o país a dizimar um quinto do rebanho. Uma medida que pode favorecer as exportações de carne brasileira e um assunto que será tratado pela ministra da Agricultura em uma viagem à Ásia marcada para maio. Hoje, com o problema lá que vem se agravando, a gente vê uma grande oportunidade do Brasil ocupar parte desse espaço. Mais de 60 empresas brasileiras, produtoras de carne de aves e de carne suína, tentam obter novas licenças do governo chinês para exportar para o país. Apenas nove foram habilitadas. Para os representantes do setor, o momento é crucial para ampliar as exportações para o mercado asiático. Há uma vasta região na Ásia que tem sérios problemas sanitários. Peste suína africana, gripe aviária. E o Brasil, por sorte, numa hora boa, está livre e o setor bem preparado.